Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí que entristeceu todos e chocou os brasileiros foi a de uma filha que mandou matar o pai e postou antes do crime, Deus que te dê o descanso eterno toda dissimulada, acabou mostrando as unhas na hora que ninguém esperava bem, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora eu vim trazer aqui para vocês uma notícia que impactou e chocou o Brasil inteiro onde um produtor rural chamado Paulo Sérgio de Freitas Miranda, de 57 anos foi assassinado em Navirai, a 342KM de Campo Grande segundo a polícia, a vítima teve a morte encomendada pela própria filha Daiane Claudino Miranda Marcos três dias antes do crime, ela chegou a se despedir do pai com fotos e mensagens de luto nas redes sociais Luto, pai, quero lembrar de você assim, que Deus te deu descanso eterno escreveu a mulher em 26 de setembro ela foi presa na última quinta-feira após o marido, Tiago da Rosa Marcos também ser detido por suspeita de participação do crime vejam só, a mensagem postada por Daiane recebeu apoio e comoção de diversas pessoas segundo a reportagem do G1 em detalhes, um deles, uma amiga da rede social chegou a pedir paciência para a família da vítima ressaltando que justiça seria feita tenham calma, a justiça do homem falha, mas a de Deus nunca olha só na sexta-feira, um dia após a prisão do casal os comentários passaram a ser de pessoas indignadas com o suposto envolvimento da própria filha e do gênero do produtor rural inteligente, linda e agora cúmplice de um assassinato escreveu uma das pessoas já as aparências enganam disse outro muito revoltado com tudo que veio acontecendo uma terceira pessoa demonstrou indignação pelo crime e disse que nojo, como tem coragem bem, Daiane e Tiago estariam com problemas financeiros e desejavam receber a herança da família a mãe da suspeita também seria alvo do crime a outra filha da vítima Nathalie Claudino Miranda de 21 anos afirmou ao Portal G1 que a irmã estava afastada dos pais desde agosto de 2020 por problemas familiares a família morava no interior de Guaíra no Paraná onde a irmã continuava residindo mas há 5 anos decidiram se mudar de Navirai no interior do Mato Grosso do Sul Tiago genro da vítima foi preso em 20 de outubro olha aí galerinha será que essa aí seria mais uma Von Richthofen da vida? bem deixe aí no seu comentário o que você acha dessas pessoas ambiciosas que desejam a morte de seus entes queridos o sangue do seu sangue em troca de que? de financeiro do dinheiro será que o amor existe mesmo? bem fotos revelam um sentimento inexistente será mesmo que todo esse envolvimento e comoção das famílias em volta de solidariedade e amorosidade entre parentes seria real? bem deixe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso e o que você faria se você fosse pai dessa moça antes mesmo de acontecer algum ato desse tipo bom eu vou ficando por aqui mas espero vocês no próximo vídeo um grande beijo e um forte abraço tchau tchau pessoal